Ó, 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 tierlicezinha de faca e depois nós fazemos a tierlist aqui de bunda, mano. Ele tem as melhores bundas aí do Valorant, ok? Então bora lá, velho. Cara, eu vou colocar aqui, mano, de guitarra. Então fomos aqui, é... alto nível, comprável, né? Comprável. Aqui tá ruim e as últimas aqui é maluquice. Né? Você comprar isso aqui é maluquice. Tu é doido? Bora lá? Mano, a faca nova, a faca... zero fang, mano. O que vocês acham? O que vocês acham, não? Essa tierlist aqui vai ser feita na minha opinião, velho. Nas últimas tierlist eu fui taxado, porque eu fui seguir no chat e eu fui taxado de ser maluco, velho. Vai ser na minha opinião e vocês dão a opinião de vocês aí no chat, fechou? Calma, cagatronco. Zero fang, zero fang. Claramente... Isso aqui é bonito. As variações delas são bonitas. Qualquer variação que você usar é boa, tá ligado? Eu acho... eu acho muito boa, velho. A faca araxis, cara, eu vou colocar aqui como usável, tá ligado? Ela é bonita, só que ninguém usa, tá ligado? Quem comprou não usa, ou seja, ela não é tão boa, entende? É verdade. Eu acho até que pode colocar aqui no tá ruim, porque, né, realmente se você ver por esse ponto, ninguém usa araxis, cara. É claro. Cara, a faca ruína. A faca ruína é maluquice. Ah, o moreno tá ignorado, né, cara? E aí vamos aqui pra essa faca aqui vitral, que é maluquice também, né? Se eu não me engano é a faca luxo, né? Maluquice. A faca do choquinho, maluquice. Faca saqueadora. Essa faca aqui eu acho ela usável, mano. Ela é bonita, tá ligado? A pegada dela é bacana, só que ela não é uma faca assim que, tá ligado? Top, assim, sabe? A faca da foice. Vou colocar aí maluquice. Isso aí não presta, não. Cara, a faca Gaia, a faca Gaia eu acho que eu vou colocar aqui que eu vou usar, viu, mano? A faca Gaia é bacana, né, chat? É. E agora, haha, meu amigo, agora, olha, olha, olha. Caramba de saqueadora é divinitada, mano. Isso aqui é coisa linda, velho. Isso aqui é maravilhosa. Pra mim, a melhor faca do jogo é a saqueadora, velho. Caramba de saqueadora é coisa linda demais. Temos aqui a lâmina... A faca origem, né? A lâmina origem. Maluquice. Maluquice. Cara, vou colocar em tá ruim porque a animação dela é muito boa, velho. Aqui, essas lâminas aqui é maluquice. Coisa feia demais. Cara, o leque celestial. Alto nível total. O leque celestial eu acho muito da hora, velho. De verdade. Faca metaló... Pera aí. Metalódica? Horrível. É maluquice. A faca prosperi... Nem vou falar disso, né? Maluquice. O bastão. Cara, eu acho o bastão da hora. Eu acho o bastão... Eu vou colocar em usável, mano. Porque ele também tem um brilho, tá ligado? Você sai pro escuro lá, tem um brilho dele e tal. Vou colocar em usável, mano. A faca pé de galinha. Faca dragão aí. Cara, ela é alto nível. A animação dela é muito, muito forte. Tá ligado? Só que o preço dela... Tá ligado? O preço dela é foda, mano. O preço é muito caro, viado. A daga delíquo. A melhor skin de passe. A melhor, a melhor. Não tem como, velho. A daga glitch pop. E como essa tier list é baseada somente na minha opinião... Cara, como é que é o nome dessa bomba? A dagas litorrelicárias. É uma boa faca de duas mãos, mas ela segue sendo uma faca de duas mãos. Tá ligado? Lixo. Cara, âncora netuno. Âncora netuno é bomba, né? Maluquice total. Temos aqui o bastão anti-rádio, matéria e atomizador. Bomba também. Cara, pau do mamaco. Pau do mamaco é fortíssimo, mano. Cara, eu acho que não chega a ser dig de guitar. Não, minto, minto. Chega a ser, chega a ser. Pau do mamaco é muito forte. Isso não é ideia, não, velho. Canivete elétrico Magipank. God, né? É a melhor butterfly do jogo, então é alto nível total, mano. É a melhor faca dessa vertente. Então vamos colocar ela em alto nível, mano. Cara, me embaracei nas minhas palavras, tá? Como é que a Magipank é a melhor se nós temos butterfly champions, mano? Tem parado errado aí, irmão. Cara, cara, se isso vem aqui... Não, acho que dá pra deixar os dois. Acho que dá pra deixar a Magipank e a champions, porque a champions também é muito louco. É eletrofaca Magipank, bomba. Cara, essa equilíbrio é o leque. Mano, vamos colocar aqui maluquice, mano. Eu não posso me animar, não, velho. Porque se eu colocar isso aqui usável... Cara, maluquice, maluquice. Eu tô ficando doido, eu tô ficando doido. Banco de bicicleta, né? A faca lá e um... Cara, maluquice, feia demais. Espada Soberania. Espada Soberania, eu vejo muito hype nela. Só que eu acho ela usável, tá ligado? Eu não acho ela alto nível, tá ligado? Eu acho ela usável, mano. Mano, espada Sobrecarga. Espada Sobrecarga... Cara, não sei, mano. Digitar o alto nível. Cara, eu acho que eu vou colocar em alto nível, mano. Eu acho que não chega a ser a nata do Valorante. Muito, muito. É a nata do Valorante. Gosto muito dessa faca, velho. Essa faca é muito bode. Os efeitinhos de choque dela faz ela ser muito alto nível, tá ligado? Quando você puxa, que ela faz... Que faz aquele choquinho assim, ó. É muito gostoso. Cara, espada tigres, maluquice. A faca é brinquedo, putaria. Que isso, rapaz? Tem calma, rapaz. Isso aqui já não é nem maluquice. Cara, tem como criar outra parte aqui pra eu colocar putaria. A dedê New Robelo. Aí, ó. Aí, ó. Vou colocar aqui a nova vertente aqui, tá? Isso aqui é uma putaria, né? Com o brasileiro. E o faca feia, mano. Ô, mano, eu sei da peste. E junto com isso daí, já pode colocar o banco de bicicleta. A gente já pode colocar mais o que aqui, mano? Cara, isso aqui, isso aqui é putaria também, velho. Literalmente, literalmente, velho. Faca ego. Faca ego é maluquice, né? A faca singularidade é putaria. Cara, a faca singularidade é putaria. Sabe por quê, chat? Porque a coleção singularidade é muito bonita. Aparentemente, a aparência da coleção é muito linda. Só que a faca... É a faca da Jet. Vejo muita gente hypando essa faca da Jet também. Já veio no meio mercado noturno. Eu não quis comprar. Eu acho que é usável, tá ligado? A animaçãozinha dela é boa. Mas também não tem nada ali de, né? De muito atrativo, não. Cara, a faca One, maluquice. Né? A faca Haki, putaria. Aí tem a faca Gaia de duas mãos. Tá ruim, tá ligado? Não acho que seja das piores. Mas os caras pegaram o machado, colocaram uma faca. Fala, mano, agora é faca de duas mãos, tá ligado? Cara, Carambit Champions é forte, mano. Carambit Champions eu acho que é alto nível, mano. Cara, eu acho que é alto nível, não chega a ser dig, 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 tá. Sabe por quê? A Carambit Champions, ela é muito pequeninita. Você pega na mão, fica sobrando só a cabeça. Poxinha, tu queima. Carambit On. Me julguem. Cara, eu acho ela usável, tá ligado? Porque o som dela, eu acho muito enjoativo, mano. Eu acho extremamente enjoativo aquele... Mano, não dá, velho. Carambit Sublime. Vou colocar aqui também usável, pelo fato de não ter variações. Mas é uma faca muito linda. Me julguem. Eu acho a coisa sublime mais bonita que a Yon, mano. É isso. A minha humilde opinião. Cara, Faca Champions do ano passado, cara. Mano, eu fiquei o ano todo hypando quando viesse essa Champions. Porque pela primeira vez eu não estava nisso. Pela primeira vez eu ia comprar a Faca do Champions, tá ligado? O meu sonho ia se realizar, tá ligado? E quando chegou a Faca do Champions... Cara, que putaria essa faca, mano. De verdade, mano. Cara, Faca Kuro Nami. Eu acho que é a única duas mãos que é boa. Então, eu vou colocar aqui... Ok? Cara, a Faca Lugby, eu acho ela usável. Só que a cor verde... Não sei, chat. Eu acho que a cor verde no Valorant não me agrada, mano. Cara, a lâmina do caos é muito parecida com a espada ruína, né? Só que eu acho mais bonito. Por conta das animações. Eu acho as animações dessa faca muito foda, mano. Cara, não sei, velho. Cara, talvez seja maluquice. Essa faca que é maluquice. Eu não vou, né? Não vou mexer com isso, mano. Isso aí é droga pesada. O caba fica alumbrado. Lâmina RGX. Já hypei muito essa faca lá atrás. Não, pera. Um tempo atrás, entende? É, já hypei muito. Mas hoje em dia... Nem fede, nem cheira pra mim, velho. Eu acho ela usável. Eu não acho ela nem alto nível mais, de verdade. Laminas Império. Fala o que isso? Não presta. Cara, leque flamejante é claramente... Claramente, mano. Este leque é extremamente bonito, mano. Lua poente. Cara, ela é meio que uma carambite azulada, mano. Eu acho ela usável, essa lua poente, tá? Não. Também colocar a lua usável, a lua poente, no mesmo nível de uma carambite 1, eu já tô de putaria também, né? Cara, eu vou colocar aqui em... Maluquice. Maluquice. Tá. Machado Glitch Pop, chat. Machado Glitch Pop é uma putaria que a galera hypou, mas não tem, não tem, não tem. Falta, ó. Falta aqui, ó. Olha o tempero que tá faltando, tá ligado? Cara, Machado Nel West. Machado Nel West tem um molho. Eu vou colocar ali... Eu vou colocar Machado Nel West em alto nível, mano. Machado Nel West em alto nível pra caralho, velho. Machado Sublime. Machado Sublime hoje em dia já é maluquice, tá ligado? Martelo Fera Incendiara. É putaria, né? Claramente. Martelo Gelinho. Hum, 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 hum. Ó, ó. Alto nível pra caralho, velho. A faca do VCT. É aquela skin linda, maravilhosa, que eu nunca vou ter a oportunidade de ter na minha vida, tá ligado? Não tem que acontecer, não. Mas ela é dig, 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 tá pra caralho, mano. Pra caralho. Aí temos a faca, a faca Zed, que pra mim... Eu acho que não chega a ser putaria, mas ela tá ruim. Cara, eu vou colocar ela em usável, mano. Eu vou colocar ela em usável. Carambit Oni. Ô, Carambit não, pô. É... Fala o nome da faca, bicho. Eu esqueci, mano. Katana. É Katana. 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 Nice, chat. Katana Oni. Eu tenho ela. Eu acho ela alto nível. Eu só não acho ela dig, 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 tá? Porque ela enjoa. Ah, e tem a faca do Yoru, que é putaria, né? Caramba, a faca é radiante, não é? Não é radiante, não, pô. É arcade. Cara, a faca arcade, eu acho ela alto nível por conta do soco. Sinceramente, eu acho que quando soca... Bora seguir aqui. Relíquia Sentinela. Putaria. Cara, tem essa faca Cronovoid. Essa faca Cronovoid, eu acho ela usável, mano. Cara, eu não acho alto nível, porque você não vê ninguém usando essa Cronovoid. Se eu falasse que a faca Protocolo é putaria, estaria o doido a toda poderosa Vagalume. Cara, eu acho que a Vagalume é alto nível, tá ligado? Eu acho que a faca RG... Oh, a Butterfly RGX, ela é muito boa. Só que ela não chega ao nível de uma... Um canivete mais de punk, tá ligado? Eu acho que ela não chega... Não, ela chega, ela chega. Tô falando besteira. É dig, dig, dig. E temos a faca de, né? A vara nevada. Varinha dig, dig? Você é maluco? Uma tier list, eu acho que de respeito. Eu acho que todo mundo concorda aí que essa tier list aí tá bacana. A tier list de bunda, é verdade. Olha a tier list que nós vamos fazer aqui agora, mano. Pô, batão grandão. Tá ruim. Pode melhorar. Razoável. Cheio do popote. E aqui, alvenaria, né? Alvenaria, eu acho que é o alto nível da bunda, tá ligado? Cara, já começamos aqui com uma bunda respeitável, tá? Mano, a bunda da Astra, ela sabe como é ter bunda, tá? Claramente, alvenaria. A Astra nunca faltou no treino de perna na vida. Cara, o Prinzadas, ele tem uma bunda razoável. Eu acho que é uma bunda razoável, mano. Cara, essa bunda aqui é de quem? É do Sova? É do Britch? O Britch tem uma bundinha, né, cara? Ele tá empinando um pouco aqui. Ele quer afetar aí o nosso discernimento, né? Ele quer afetar aí a nossa opinião. Eu vou colocar aqui em cheio do popote. Cypher. Mano, a bunda mais gostosa. A bunda do Cypher, pra mim, é alvenaria total, mano. Cara, a Jett, ela tem uma bunda respeitável, tá ligado? Mas eu acho que não chega a ser o nível da Astra, do Cypher, por exemplo, né? Então eu vou colocar aqui cheia do popote. Cara, a Killjoy, ela pode melhorar, tá ligado? Cara, a bunda do homem... Ave Maria! Meu amigo, era adentro demais. Ave Maria! Meu amigo do céu! Isso aqui não é bunda, não. Isso aqui é um palácio. Cara, e nós vamos aqui do excesso à falta, né, velho? Que o Fênix, ele esqueceu a bunda em casa e foi trabalhar, mano. Negativo, filho. Tá ruim, Fênix. Tá ruim, meu rei. Tá ruim. Cara, a Reise também tem um molho, tá, chat? Cara, a história de estar olhando bunda de personagem 3D. Vamos fingir que isso não tá acontecendo, tá? Mas a Reise, ela tem um puta do pandão, né? Gente do céu! Cheia do popote? Não, acho que é alvenaria, né? Cara, eu acho que talvez não, velho. Vou colocar em cheia do popote, porque logo em seguida... Ah, tá, porra. Tem a Raba da Reina, que chega aí com força no cenário, tá? A Raba da Reina é um negócio assim que parece até um Minha Casa Minha Vida, tá ligado? Mano, claramente é alvenaria, né? Não tem o que falar disso aqui. Cara, a Seja, ela tem uma bunda razoável, né? Eu acho que não chega a ser top de linha. Uma bunda razoável. Cara, a Sky, ela é cheia do popote. Eu acho que a Sky é cheia do popote, mano. De verdade. Cara, a bunda do Sol é um drone. Cara, eu só vou colocar aqui. Pode melhorar, né, mano? Talvez aí mostrando a bunda seria melhor pra gente avaliar, cara. Cara, e a Viper vem forte, tá chato? Alfa Maria, mano. A Viper vem forte pra caralho, mano. Que isso, mano? Cara, alvenaria total, velho. Alvenaria total, tá ligado? E o Yoru, né? Cara, tá ruim, tá ruim, tá ruim, Yoru. E se você quiser ver isso ao vivo, me segue lá na roxinha que eu tô online agora. E faço live todos os dias por lá. Então é isso, até a próxima e valeu!